O Google anunciou que vai proibir o impulsionamento de conteúdo político para as eleições municipais deste ano. A medida é resultado da atualização das regras para a propaganda eleitoral feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir do mês de maio, nenhum candidato ou partido poderá impulsionar conteúdos relacionados às eleições nas plataformas do Google, como a ferramenta de busca ou o YouTube. A mudança foi anunciada em resposta às exigências do Tribunal Superior Eleitoral em uma resolução publicada em fevereiro. O TSE não proibiu os impulsionamentos, mas determinou que todas as plataformas que disponibilizarem a ferramenta para conteúdos políticos eleitorais deverão manter um espaço que permita acompanhar em tempo real as informações dos anúncios, como conteúdo, valor pago e público-alvo, além de uma ferramenta de consulta que permita buscar tais dados dentro das plataformas. Mas diante da expectativa do alto número de candidatos nos mais de 5 mil municípios brasileiros nas eleições de outubro e da dificuldade em definir o que seriam os conteúdos políticos eleitorais, o Google decidiu não permitir tais anúncios ao invés de atender as demandas do TSE. A proibição nem sempre é o melhor caminho, porque ela acaba criando outros problemas e favorecendo outros mecanismos. Então, a gente pode encontrar aí alguns candidatos tentando fazer outro tipo de solução, muitas vezes para além da lei, para por fora da regulamentação. Em nota, o Google afirma ter o compromisso global de apoiar a integridade das eleições e que continuará a dialogar com as autoridades em relação ao assunto. Para o pesquisador, a medida deve mobilizar os dois lados do campo político. Favorece inicialmente o campo da direita, porque ele já trabalha melhor no debate digital há algum tempo. Mas acho que essa decisão, ela deve também motivar o campo da esquerda a pensar em como eles devem mudar a atuação deles. Se você não tiver conexão com o sentimento da população, você não vai obter um resultado favorável. A rede social é formada por pessoas que usam muitas vezes mais rede social do que televisão.